Oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito de Deus Chegaram até Jesus, segundo São Marcos E lhe fizeram uma pergunta Qual foi a pergunta que fizeram para Jesus? Jesus, logo no início do Evangelho Por que os seus discípulos são diferentes? E essa pergunta deveria ecoar no nosso coração hoje De um modo muito profundo E o Evangelho, a primeira leitura, tenta responder para nós No que um verdadeiro discípulo de Jesus tem que ser diferente? E será que nós somos diferentes? No que precisamos ser diferentes? Em santidade? Não Porque tanto de manhã Desde o Salmo 41 Depois Efésios 5, verso 18 Depois as bodas de Caná A primeira leitura fala de fraqueza Fala que o discípulo é tirado do meio do povo E é alguém que experimentou a fraqueza E é essa fraqueza que pode se tornar um dia Numa santidade Que pode vir a ser uma grande força Se obedecer algumas condições